Olá gente tudo bem? Hoje vai ser o primeiro vídeo no meu canal que eu vou falar sobre o Rei Leão. Então vamos começar? Você sabia que o Simba já teve três filhotes? O que? Você achava que ele só tinha dois filhotes? A Kiara e o Caio. Eu tinha 15 anos por um minuto. Aí tiveram três filhotes. Foi o Copa. Ele apareceu em todos os filhotes de Leão. E sabe quem é o pai de Faza e Scar? É o Rei Arrade e a Rainha Uru. Uma coisa que às vezes eu fico me perguntando. Se os Reis dos Passados viram as estrelas, o que as Rainhas dos Passados viram? Eu também não sei. E o pai da Uru é o Morrato, o primeiro Rei da Terra. Eu só sei disso porque eu assisto muito vídeo de Rei Leão. Agora eu sou uma mestre do Rei. A minha raposa tá aqui. Minha raposa de verdade tá. Eu sou uma cachorra fofa. Ela parece como a raposa. Não é? Agora vai lá. Ok, ela vai ficar aqui. Por exemplo. Raposa de verdade. Ah, então eu tenho mais curiosidade. Eu sei. Sabe? Se você já assistiu a nossa igreja do Leão, eu recomendo que de novo você não vai entender o que eu tô falando aqui. Na igreja do Leão, o Caio tem um rugido que embarca tipo quatro reis do passado. Eu sei que isso parece um cagarejo de um galo que tá ali. Eu gosto de galo. É, um galo. Parece um cagarejo que nem um galo. Mas então ele vai... Agora melhorou. Daí aparecem quatro leões. E um desses leões é... Um fase. A rádio que eu falei. E... Um rato. Ué! Falta um. Um. Seria Scar? Não. É o Deus do Leão. Você consegue ver... Ver ele em Hércules. Ele aparece lá. É um leão mitológico que o... Hércules derrota Cristo. Então... É claro que o Deus do Leão pode me ajudar. Caio fugido, né? Então... Mas... Agora fiquei pensando. O Scar também era líder da guarda do leão. E agora tem mais um leão... Tem mais um leão pra gente começar, né? Então, gente. Se vocês tiverem mais um verso sobre o Rei Leão, comentem aqui embaixo. Bom dia. E até o próximo vídeo. Tchau! p Um. It's the circle